Mano, e aí, como é que você tá? Tô bom! E a Nerf? E a Nerf? A qual me fez se tornar famosa quebrada, coitada. Muki, me dá uma Nerf nova, caramba! Fala, pessoal, bem com vocês? Oi, como é? Começa no outro canal. Bom, hoje a gente tá aqui em Sorocaba e vem tirar foto pra burro, pessoal. É, tamo aqui em Sorocaba, de novo. E cadê, cadê os muros e saquinha? Aê! Aê! Lâmina espiritual! Esse é o fake do Lâmina luminária. Pera, esse é o Lâmina Ranger. Piro na minha bunda. Ai, ai, né? É. Mas é isso aí, pessoal. Tamo aqui em Sorocaba de novo. Eles já fizeram a abertura, eu não tava aqui pra ver. Você já falou que tamo em Sorocaba? Já? Bom, você ficou responsável de fazer a abertura. Não pode esquecer que a gente tá em Sorocaba. Sorocaba. Da onde? Oi? O Game Arts, né? O Game Arts. Que edição? Sorocaba. Arts, game. É, game arts. Goiaba. Ah, velho. Quem convidou a minha, mano? E vamos dar uma volta, né? Vamos dar uma voltinha? Vamos dar uma voltinha. Confirma um pouco da minha bunda. Isso é louco. É, galerinha. Agora é o seguinte. Estamos aqui com a nossa musa de Sorocaba. Oi. Hoje, Aime topou o desafio do Muro e Sou Teste. Certo, Aime? Certo. Vai tentar a sorte? Fazer seu o quê, né? Então tá bom. Vamos ver como Aimezinha se sai. Oi, eu sou Aime de Sorocaba e eu estou no Muro e Sou Teste. E aí, gente. Qual é o nome de vocês? Gabriel. Isabela. João. Vocês são irmãos? Não. Não, a gente é só amigo. Amigos da escola? Estão aprontando aqui, é? Uma BR-sagem. O que é isso? CBR. Que chapéuzinhos são esses aqui, cara? Ah, é só pra... Bonito? Pra ficar mais bonito. Conseguiu? Nossa. O seu amigo é super legal, né? O que você está achando do evento? Bem legal, sim. Foi o meu primeiro evento mesmo. Evento mesmo. Evento mesmo. É o seu primeiro? Tá curtindo? Muito. E você? O meu primeiro também. Tá legal. O que tem de mais legal no evento? Os youtubers. Tudo. O quê? Youtubers. O quê? Youtubers. Ah. O que tem de mais chato? Não sei. Por enquanto, não achei nada. Ah, não vale falar que é a gente, tá bom? Ah, é o... É. O caviado. É, eu acompanho o canal. Da hora, né? Sim. Eu acho que o... Que o mais chato é que ele acaba. Olha, como você é fofo, cara. O quê? Onde você viu isso? Então tá, valeu, gente, pela entrevista. Você é muito bonita, viu? Valeu, cara. O quê? Eu tenho muca. Mas ele é viado. O quê? Mas ele é viado. Mas vale. Tá bom? E aí, cara? Veio pronto pro combate? Positivo, né? O problema lá na Crimeia tá pegando, mas estamos por aí, né? É sempre bom ter uma segurança a mais aqui, né? Sempre bom. Por mais que mostrei tudo por própria segurança, ele falou... Ah, ok. Só não mata ninguém. Mas precisar matar alguém? Só engatilhar e pronto. Não, senta o dedo nessa porra! Ele tá gostando do evento aqui? Foi bem legal. Podia ter sido um pouco mais amplo, né? Mas, no princípio, foi bem legal. O que você diz pra pessoas que nunca vêm no evento e têm curiosidade de conhecer? Vem um documento aberto pra se divertir, pra dar risada. Você vai encontrar cada figura que vai valer o dia. Tipo você? É, por aí. Pra pior. Então tá, valeu. Então, no último evento, ele prometeu que eu tirava a máscara. Combinado? Combinado. Se eu te ver em mais um evento, você tira a máscara? Tio. Então agora é a hora. Porque a promessa é dívida. Esse é o famoso cataxe, 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 taradão. Falei errado. Teria sido melhor ele ver o Pelé. É verdade. Nossa, cara. Capiroto Sam. Quantas meninas já foi? Uma só. Pessoal, dá uma licencinha, por favor. Vamos dar um beijo, então. Quero fazer isso aqui. Então eu acho melhor você ficar com a máscara mesmo. É, com certeza. Então, galera. Essa foi a minha entrevista. Espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo. Dá um like também. Me adicionem lá no Face, quem quiser. Aí me melone. E se inscrevam, quem não é inscrito. E valeu. Espero que tenham gostado. Pois é, pessoal. Estamos aqui mais com essa figura caricática, digamos assim, do nosso canal. Ele, o nosso querido... Japinha da Nerf. Beleza. E aí, Japa, só para o pessoal que não te conhece ainda. Tem vários vídeos que o Japa participou. E para quem não te conhece, o nome dele é... Japa da Nerf. Não. Edner. Edner. E você é de onde? Araçoiaba da Serra. Cês querem saber. Beleza? São São Paulo. País Brasil. É isso aí. É. É e o Universo, Via Láctea. Sistema Solar. Sistema Solar. Caraca. Ai, caraca. Não. Não é desse Sistema Solar. Não sei. Não sei. Japinha, o que você tem feito na pacata cidade de Araçoiaba da Serra? What? What? O quê? What? O que você tem feito na cidade esses tempos aí? Como sempre, as mesmas bosta. Ir para as colas, levantar, dormir, fazer o que bem quiser. Andar, curtir o carnaval que já passou. Que música rolou no carnaval aí? Que coisa de Lepo Lepo. Foda. Cê topa dançar um Lepo Lepo aí comigo, Japá? Tá louco, é. Japá, é o seguinte. Todo mundo insiste que você faça as entrevistas aqui em Sorocaba. O pessoal tem saudades, sabe? Eles te adotaram, cara. Tipo um bonequinho de estimação. É, que que é. Topa fazer umas entrevistas hoje? Tá preparado? Tá se sentindo melhor? Numa boa. Tô numa boa, tô aqui de novo. O que é isso? É só nova Nerf? Claro. Fala pra galera o que que é isso, mano. É uma arma que pareceu com uma Nerf. Não, é uma Nerf. Que parece uma arma. É uma... É, não. Parece. Mas é? É uma zoa. O que? Ah, esquece. Zônia? Não, esquece. É uma Nerf, então, tá? Tá, tá. Resolveu. É uma Nerf? É. Ah, bom. Pronto. Vamos lá? Vamos. Agora é com você, Japinha da Nerf. O que você tá usando? É... É... Cosplay ou... Uma fantasia. O que você acha? Bota a roda. Eu sou recruta. Eu sou recruta ainda. O que você acha que é? Não sei. Uma roupa só personalizada. Bonito. Bonito mesmo. Bonito. O que você é? Você é de Votorantim. Votorantim, massa. Legal. É graça, hein? Então qual a sua idade mesmo? 16. Bonito. Qual o seu signo? Peixe. Peixe. Faz assim. Peixinho. Glubi, glubi. Faz. Vai, mano. Não. Tá bom. Chega de negócio de... Que negócio? Chega do quê? O microfone pra outra... Pra falar alguém. Chama alguém pra conversar. Eu gosto da câmera. É o microfone pra mim e tudo. Não dá isso, tá? Acabou, acabou. Pra você, acabou. É, acabou. Acabou. Eu gosto da câmera. Eu gosto da câmera. Na mão pra ficar meio formigando assim. Verdade? Não é. Não é. Ó a cara dele, ó cara. Puta, você tá louco, velho. Cheiro de candida. Sai fora, irmão. Você tá maluco, cara. Nossa, a mina tá acidentada. Pelo amor de Deus. O que aconteceu com você, velho? Tropecei na escada, mano. Não corra que você pode cair de costa e quebrar o nariz. Nossa, mas tropeçou na escada e caiu no bote de ketchup. Tem a mãe de dar um beijo no nariz dela? Não, você, você, você. Você tem, você tem cara que gosta de ketchup. Não gosta. Olha o tamanho do cara, não gosta. Vem aqui, não, não. Dá um beijo. Não, vamos dar um beijo no nariz. Beija. Vai, 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 vai. Esse é um dia triste, galera. É uma tarde triste aqui em Sorocaba. Ele não aguenta mais esse serviço. Ele morreu? Ele não quer... Nossa, mano. Ele não quer mais. Tá triste pra mim também a tarde. Hoje teremos a última aparição de entrevistas dele, o Japinha da Nerve. Se despede da galera, Japa. Você deixou bons momentos, Sofia. Bons momentos, Sofia. Como é seu nome? Edner. Você é de Sorocaba? Não. Você é de onde? A Serra do Serra. Onde? A Serra do Serra. A Serra do Serra. A Serra do Serra. A Serra do Serra. Você deixou bons momentos, Sofia. Tá cortindo muito aqui, entendeu? Sim. Alô? 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 Despeça-se da galera, Japa. Adeus, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Agradece. Agradece aos fãs. Obrigada. Os fãs são foda. Os fãs são foda. Né? Você deixou bons momentos. Galera, desculpa. Não vou conseguir fazer o encerramento como deveria nesse vídeo. Só peço que me ajudem. Se querem chapinha mais vezes no canal, deixe o seu like. É like, like. Like. Um momento difícil. Com muita emoção. Não consigo falar mais nada, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Um forte abraço. E uma picadinha do... Muriçoca. Fica aqui. Fica aqui, Japa, né? Fica aqui, Japa, né? Fica aqui, Japa, né? Fica aqui, Japa.